A baixa adesão à vacinação contra a gripe está preocupando autoridades e especialistas de todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 29% do público-alvo se vacinou até agora. A campanha nacional de imunização começou em abril e tem como foco pessoas com mais de 60 anos, grávidas, crianças de seis meses a seis anos incompletos e trabalhadores da saúde. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 240 pessoas já morreram vítimas da doença em todo o país este ano. Não, este ano não. Por que não se vacinou ainda? Porque eu fui um pouco relaxada, já era para eu ter ido tomar, né? Eu ainda vou lá no postinho tomar. Procura este ano está bem baixa e bastante gente já morreu aqui no Brasil por conta da gripe. Você acha que você e outras pessoas deveriam procurar essa vacina o mais rápido possível? Então, a vacina da gripe é bom para principalmente nós, idosos, né? Estar tomando para ter a imunidade melhor, né? Mas eu ainda não fui tomar, mas eu pretendo ir. Ah, não tomei. Por que não tomou? Porque eu queria estar falando, em 2017 eu tomei, eu fui parar no postinho, fazer anulação, tomar surro. Aí não deixaram de tomar mais. Só tomo da Covid. Desde então, então, não está tomando mais a vacina? Não, nunca mais tomei. Aqui no Brasil a procura está bem baixa este ano da vacina. Você acha que talvez pode ser por causa desse motivo? É, então pode ser também, porque deve haver muita gente que pensa que fica até pior do que antes de tomar. Porque aí eu fiquei, eu fui parar no posto. Aí eu peguei medo, né? Peguei sismo, não quero mais não. Aí não toma mais? Não, não tomo mais. Este ano não, tomei o ano passado, eu acho. Por que não tomou este ano ainda? Porque eu não senti vontade ainda de ir lá tomar, não. Este ano a procura da vacina da gripe está bem baixa. Você acredita que o pessoal está com um pouco medo de procurar a vacina da gripe? Eu acho que está. A senhora está com um pouco de receio de tomar a vacina da gripe? Olha, na verdade, a última vez que eu tomei eu passei muito mal com a vacina. Não sei se eu já estava com sintoma da gripe, depois que eu tomei a vacina piorou. Mas este ano eu não tive vontade de tomar ainda não. E vai tomar ou vai deixar dessa vez? Não sei, vai depender. Obrigada. Obrigada. Obrigada.